Sabe o que eu mais gosto na vida? É viajar e conhecer lugares e culturas novas. Eu gosto de viagens de aventura, filosóficas, históricas, místicas, viagens românticas, viagem de família, viajar com as amigas sozinha, enfim, todos os tipos de viagem me atraem. Acabei de encontrar o Marquinho. Ô linda dos meus carnavales! Vamos lá! Estamos em North London, no Alexandra Palace. Olá! Está lindo aqui, você tem que vir visitar. Dali, sou Juan e quero que vengas para Buenos Aires. Tchau! Dalila, a gente espera. Vem me visitar a Nissa. Beijo! Oi, Dali, está aqui curtindo uma praia em Santa Mônica. Estou ligada para te convidar. Vem visitar a gente. Vem para Califa. Tchau, tchau! Então vote em mim. Vamos viajar juntos. E aí E aí